A Williams contratou James Vowles da Mercedes para ajudar a equipe a se recuperar e aproveitar as oportunidades da nova era da Fórmula 1, mas a experiência de Vowles revelou o quanto a Williams está atrasada em relação às equipes de ponta, em todos os sentidos, tanto que o chefe de desempenho da Williams, Dave Robson, afirmou que Vowles já implementou um plano de recuperação para a equipe, mas os prazos para ver progressos reais podem ser mais longos do que o esperado, devido ao tanto de coisas que precisam ser reconstruídas e reestruturadas na equipe. E mesmo tendo dado alguns passos em termos de desempenho, Dave afirma que o carro desse ano ainda precisa de melhorias, principalmente em relação ao Downforce, e que a equipe está focada em trazer atualizações para o pacote atual, mas principalmente está trabalhando em um passo muito maior para a temporada de 2024. Finalizando, o chefe de desempenho afirma que estão tentando entender totalmente o carro, para que assim as atualizações sejam mais efetivas, e garante que já tem uma boa ideia do que precisa ser feito, mas que para colocar todas as ideias em prática, ainda levará algum tempo. Então me fale aqui nos comentários, você torce pela recuperação da Williams? Ou acha que ela não está fazendo muita falta lá na frente do grid?